Abraão Abraão Deus falou comigo Ele nos guiará para um novo lar Nós temos um lar Nós temos um lar Abraão Deus falou comigo Deus falou comigo Ele nos guiará para um novo lar Mas Nós temos um lar Longe da cidade Para uma nova terra Para os nossos filhos Mas vocês não têm filhos Vocês nunca poderão ter filhos Mas nós teremos Ele prometeu descendentes tão numerosos quanto as estrelas Ele falou comigo Ele prometeu Sarah Acredite em mim Acredite em mim E Lot Você vem comigo? Ele nos guiará para uma terra de maravilhas Não 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 Que maravilha Que maravilha De que será pai de uma grande nação Abraão Guia sua pequena tribo Para a terra prometida a ele Por Deus Fifth Abraão 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 Abraão. Bem-vindos, senhores. Por favor. Vem, traga água. Prepare comida para os nossos visitantes. Vocês vieram de longe? Sim. Abraão. Onde está sua esposa? Lá dentro. Onde está sua esposa? 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 É um menino. Isaac... Como ele prometeu. Dez anos depois. Vou preparar seu café da manhã, Isaac. Após anos de luta, Abraão aprendeu que ser escolhido por Deus é uma benção e uma prova. Ele deve provar sua fé mais e mais. Um sacrifício? Não. 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 Senhor, ainda não lhe mostrei fé o bastante? Não lhe mostrei. Seus filhos vão querer que eles cresçam. Abraão. Qual é o problema? Deus quer um sacrifício. Meu filho, venha comigo. Eu não sei. Eu não sei. Não sei. Eu não sei. Ouviu. Sim. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL